O seu counterpeak, geralmente ele é um cara que gosta muito de jogar nisso, não pega necessariamente no counterpeak, mas o Brawn é um campeão muito bom contra a Miliz no caso, então o Renek tem um insete do outro lado, o Brawn consegue lidar bem com isso, não é das melhores iniciações... Ele tem o Hextech, já que ele não tem o normal, gasta o Hextech, não vai fazer falta esse flash não, pelo contrário, foi até bom, ele vem chegando pra tentar grande eliminação em cima do robô, vira esse dois contra um, ele pegando um pouco mais de espaço, vai vir por ali o soco e tá lá... Forst! Blood abrindo o placar pra equipe da Prodigy! A Amanda PRG inverte cedo pra conseguir o Aralto, joga todo mundo na parte de cima do mapa, a Pain vem e acompanha, podemos ser a primeira grande luta, Carioca foi! Já vem o flash agora do Carioca com a perseguição, será que ele vai conseguir essa eliminação? Ele já viu ativente do Yamp, lula o mundo pra cima dele, ele só fez isolou e garantiu! Que beleza da Prodigy agora, o Yamp isolando todo mundo, garantindo eliminação veloz, é mais a parte favor da equipe da Prodigy, agora eles vêm em direção a esse Aralto, belíssimo time aí em cima do T-Nose e ainda tem flash, usa o Shurinho pro lado, salvou e tá aí, como o T-Shah falou, é Aralto lá em cima, dá pra RG garantir a primeira torre do jogo, não tem muito que possa fazer a equipe da Pain, eles vão tentar descontar em algum lugar, que bela sentença, queimar roupa e aí, amigo! De Gat Out, não usa a Prodigy, é mitológica na chamada! Garantiu o seu abate, além de conseguir levar agora, barricada na rota do meio, fora a primeira torre, é a PRG acelerando, vai pegar o primeiro dragão, em tudo isso a PRG só perdeu um, uma barricada na rota inferior, então assim, Shurinho. O local que tava subindo todo mundo na PRG, e se ele ficasse por lá, era a Kill na certa. Ah, é, atrapalhou, né, ganhou um pouco de tempo e puxou o Oz, e topo de ultimente, a sentença mais uma vez, e a sentença é de morte aqui pro Yamp! Pick-off, torre tier 1, foco pro Aralto que vai nascer daqui a pouco, a PRG tem ainda mais vantagem. Aralto no meio, pra cima do gado, ele utiliza a cura, vem pra segurança da torre, a Pain não conseguiu nada, absolutamente nada no jogo até agora. E vai conseguir mais uma, Shep, terceira torre no jogo a favor da PRG, a primeira da rota inferior, taco aqui com a gente nessa série. Chegou agora, demorou, mas chegou, e o Jinkedo tem que tomar cuidado, pra não ser ensecado ali pelo Tino, na verdade quem vai pra cima é a PRG. Olha agora esse 2 contra 2, quem é que vai garantir essa iniciação, por enquanto usa muito bem a sombra, puxou! Foi pra cima, uso como completo, pra cima do Tino, se tem logo no Cretro Imperador na sequência, não vai ter abate por enquanto, porém o teleporte duplo chegando, o Ezra tá por ali, o Oz também na cobertura com o Garo, todo mundo correndo pra longe, agora tem molho, aaaaaaah! Na sentença, boa, bate, caiu um, caiu dois, a Cardi Ficina é oficial, e o Olho Ace chegando, vai caindo, peça após peça, o funcionamento de Uber de Tino tá por ali, é o único que vai ficando de fora, a PRG limpa 4 jogadores da API, não perde ninguém! Show da PRG nesse quarto jogo. Ó, o Jinkedo podia não esperar a sentença porque foi muito bonita, mas pegou e matou o Tino, no caso, né? O que? Era do outro time, e tá aí, então, é verdade, verdade, é o que ouvi errado. 8 a 0 pra equipe da Prod, dois dragões, três torres no chão, até agora! Tá caindo muito nessas rotações deles, se a Prod continuar nessa linha, esse barão, por volta dos 22 minutos, vai ser deles, e deve encaminhar pro GG, chefe! Pois é, realmente, um jogo encaminhado. Mais do que Prodiz, já deixaram de ser garotos Prodiz pra virar ali, vou mandar mais uma, asas no Q. Chefe, pode não ser perfeita nos status... Olha o Garo! Nossa, nossa! Merendado na flechada, meu amigo! O Garo tava com fome, o robô morreu no pulo do gato, ouro do urso. Incrível, incrível a pressão que o Garo fez a 0. 10 a 0 pra equipe da PRG. Olha, eu acho que apenas nesse momento, tem que já começar a pensar... Nossa, que interceptação! O Oz, meu amigo! Todos os remotes... ...do Ginkedo, vai livre, destruindo a Pain, precisou jogar o time inteiro pra tentar proteger alguma coisa. E o FNB, chefe, continua avançando na rota. Vamos ver agora, ele não tem mais dominos, o Wesley tá por ali, já parte pra cima, fatiou, picou. Vai tentar chegar o Oz, tranquilinho, não precisou nem ir pra passagem sombria. O Flash foi gasto, claro, pra sair do corpo a corpo e... O menino tá impossível! Já caiu o RTT, essa aqui o incêndio é boa, continua a jogada. No meio todo mundo aguardando, se joga, vem pra grande eliminação, acaba não conseguindo, vira o foco. Um bilhão de escuro pra ele, mas acaba sendo eliminado, mas já cai também na sequência o Carioca. As eliminações em cima dos caçadores, o FNB vai ser punido. A equipe aprende aquela segurada, mas também impune o robô. 3 a 2 de outras contas e, de novo, vantagem pra PRG. A PRG tá tão na frente que eles podem fazer essas boasas, assim, debaixo de uma Tier 2, próximo de uma Tier 3. Eles vêm... E nunca se provou tão real, porque isso deu condições da equipe da PRG começar a escalar nesse jogo e eles não pararam mais. E tá aí, o FNB encontrou o robô e esse robô vai tentar sair ultimamente pra longe. Garantiu a lentidão, hein, devido a... Conseguiu a bate, mesmo assim ele tá forçando o robô só a fugir, né? É, então... Tá sendo uma série unilateral da PRG e de todos os jogadores. Caio, Tier 2, o top. É, Oriano. Duas vezes na mão do Tim foi demais. Agora na mão do Tiquedo tá demais também. Vamos ver se... Já vou chutar que teremos um jogo 5, né? Mas vamos ver se ela vai passar nesse próximo jogo. Enquanto isso, o FNB de novo na perseguição do robô. O robô não tem ultimate, hein? O FNB preservou o dele pra esse momento. Ele sabia que o robô ia voltar e com o ônibus ligado ele vai puxando, fatiando, picando atrás do robô. Acelera a movimentação, vai tentar passar mais uma vez um bom trovão pra garantir a lentidão. Mas o FNB encosta, garante o atordoamento. E aí, meu amigo, de vez! E o robô vai embora, é, mais um pra PRG. ...inferior, toda vantagem aqui na rota do meio barra selva e vai dominando, iniciado, o barato. Pô, acho que foi visto, mas é aquilo. A ameaça que ele jogou pra trás da lanterna, já colocou a PEN em defesa. Mas agora não tem mais lanterna. O Austin tentou de trivela, acabou não acertando, o BRTT tá livre, mas quem chegou pra ele também foi o Gara. Pode rolar a administração exatamente o que acontece. Já foi embora agora o caçador da equipe da PEN. A equipe da PRG ainda continua... Olha quem chega na backline! É ele! O FNBoss! Todo mundo agora na perseguição. Caiu também agora o T-Nose. Vontade numérica pra equipe da PRG. A equipe da PEN só pode recuar, nada mais pode... E a PRG agora com toda vantagem pra fazer o barão e finalizar esse jogo. A equipe da PEN tá acreditando na confiança da pouca vida da equipe da PRG. Eles vão executar esse barão, tá garantido, a PEN vai sair. Não vale a pena continuar por ali, até tentaram pegar alguns fora do covil, mas não deu absolutamente nada. Aos 26 minutos de jogo, a PRG garante o seu barão e praticamente garante... A PRG não precisa da alma do dragão, eles querem a alma da PEN. Eles querem a alma dos seus adversários. A vitória. Iniciação, pra cima do Ezra. De novo, por iniciação, por parte do Garo. Vai tentar sair dali. Já puxou todo mundo de novo por ali. O Yamp pro meio de todo mundo. Garante eliminação em cima do Ezra. Já caiu o primeiro. Tem que desrolar todo mundo na parte de cima. Acabando caindo por ali. E a PRG vai limpando tudo e todos. Mas ele tem que ir tentando o Kaitá. Ele é o único que sobrevive juntamente com o robô. Mas tá lá! É Triple Kill! E esse PRG aqui vai tentar empatar a série! Mais um grande jogo da PRG na série que vai empatar. Chefe, teremos sim o quinto e último jogo dessa série. Dramática até aqui nessa semifinal. E eu, chefe, não esperava um stomp de um dos dois lados nessa série. E a PRG, meu amigo, atropelando a PEN. E não vai terminar agora. Faz um jogo brilhante pra cima da equipe da PEN. Pra empatar a série. Pra levar tudo pra decisão. No quinto, último e derradeiro jogo. Onde eles podem garantir pela primeira vez na história. Assurando. Foco na tirada dos minions ali. O FNB vai pela rota do meio. E o Yamp foi. Tá ali aí. Faz essa entrada. Já faz esse retorno rapidamente. E o Yamp acaba passando em branco. Eles não conseguem a entrada que eles queriam. Ultimente no dia em que ano. Segurando dois jogadores. Deu aquela atrasada. O FNB chama atenção pela rota do meio. O B3 tem os ultimate pra cima dele também. Por ali. Ganha um pouco mais de espaço. Mas tá longe de morrer ainda. Muito resistente. Faz a linha de frente. Metade da vida. Enquanto isso... E é bem capaz do ultimate do Jinquedo voltar ainda pra uma próxima luta. O tempo de recarga já tá quase finalizado ali. Então ele pode ter esse ultimate de novo. Ultimate agora do Varus. Vai tentar fazer essa entrada. De novo. É ele. É sempre ele. Yamp na backline. United Stash agora indo pra cima. Vai com tudo que ele pode. Mas não tem eliminação. Ele consegue jogar todo mundo pra frente. E o jogo vai acabando. Há bem pouco tempo. Porque o Tixinha já tão chegando. Super Minions no meio. Super Minions na rota inferior. Minions também chegando pelo topo. Roubou ainda 20 segundos morto. E a PRG vem com tudo pra finalizar esse jogo. O Jinquedo tem ultimate de novo. Vai tentar fazer essa entrada. O Jinquedo na linha de frente. O Yamp sempre ele buscando. Mais uma vez. Escudo gigantesco. Ele vai segurando tudo que pode. E olha esse ultimate. O Tixinha falou. O Jinquedo zoe. A PRG empata a série. Rota inferior. O first pick no Oriana. A PRG entendeu esse quarto jogo. O Takeshi. Entendeu muito bem. Ali acho que aquele last pick de Brown. Talvez tirou um pouco da proatividade. Do Eza. Que precisava um pouco pra segurar o melhor. A habilidade mecânica dele. Eu acho que principalmente também. A gente destacou que o Trash. Era uma escolha importante pra essa série. Ele trouxe. Acabou aparecendo só no quarto jogo. O 7 também. Que tava um pouquinho apagado na série. Mas o que o Oz fez. Foi muito importante. Wesley, sou seu fã. Que jogão que ele fez, chefe. Jogou demais. Jogou demais. Jogou demais.